Saudações pessoal, meu nome é Atsep e sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. Como alguns de vocês devem saber, sou fã do trabalho da Bethesda no que toca a Fallout 3 e a Fallout 4. The Elder Scrolls nunca me chamou muita atenção, embora tenha jogado umas 30 ou 40 horas da Oblivion e Skyrim, mas nunca me dediquei a 100% a esses jogos. No entanto, sabendo que existe um RPG da Bethesda no espaço e com tirinhos, Starfield era um jogo obrigatório para, pelo menos, experimentar. Joguei e aqui está a minha análise, mas antes disso, uma palavra do nosso patrocinador para este vídeo, que sou eu mesmo. Por favor, subscrevam o canal e deixem o like, partilhem a análise com os vossos amigos e tal. Muito obrigado. Começámos Starfield numa mina num planeta distante, onde o nosso trabalho é minar. No entanto, ao minar e minar dentro, encontramos um artefacto que nos proporciona uma experiência audiovisual do outro mundo. Ou melhor, de outro universo. Curiosamente, não é a primeira vez que um desses artefactos é encontrado e um grupo de exploradores espaciais tem interesse nesses mesmos artefactos, que se chama Constellation. Após termos acordado dessa visão, um dos membros dessa tal Constellation convence-nos a fazer parte desse grupo, pois tivemos umas dessas visões da Maya, que também foram contempladas por esse mesmo membro da Constellation. E dessa forma, viajámos para um novo planeta chamado Gemison, que abriga uma cidade bastante avançada chamada New Atlantis, que é um dos principais hubs de comércio neste universo, onde fica também sediada a Constellation. Lá conhecemos outros membros e partimos assim na aventura para encontrar outros artefactos, que também nos possam dar informações sobre a função desses mesmos artefactos. Como é normal nos jogos da Bethesda, a diversão está na exploração e nas setquests, mas Starfield foge a essa regra. Olhando agora em retrospectiva, após 110 horas de jogo, posso confirmar que a main quest não é propriamente interessante, como é muito normal nos jogos da Bethesda, nem tem personagens marcantes, o que é anormal nos jogos da Bethesda, incluindo os nossos companheiros. Em Starfield existem 5 companheiros principais, sendo que um desses principais é um robô. E também temos outros companheiros secundários, que não possuem peso na história, e que podem ser contratados para fazerem parte tanto dos nossos postos avançados nos planetas, ou da tripulação da nossa nave. Contratei todos que me apareceram, mas nunca oferi da companhia de nenhum. Só contratei mesmo para contratar. Eram baratos, portanto, mão de obra barata é sempre bem-vinda. Já dizia o António Costa. Já os companheiros principais só me acompanharam até eu desbloquear e terminar as suas missões de lealdade. Após isso, comecei a andar sempre sozinho, porque estes gays eram umas gralhas, eram muito chatos, estavam sempre a falar, sempre a julgar, roubaste aquele medicamento, sempre a julgar o que nós estávamos a fazer, ou o que não fazíamos, porque foi a gente estar julgado, não sei quem. E eram mais incómodo e também uma nuvem pesada negra sobre mim, em cima de mim, sobre aquele peso, em cima dos meus ombros. E incomodavam muito mais do que, de facto, davam a ajuda na exploração e nos combates. Ao contrário também dos jogos anteriores da Bethesda, e aqui é um grande problema, do Starfield, as sidequests deixaram muito a desejar. A primeira impressão, confesso que foi positiva, as quests pareciam interessantes, principalmente porque muitas se passavam em planetas diferentes, mas esse aspecto positivo passou a mediano, e depois de acumular meia dúzia de dezenas de horas, ou seja, ainda demorou um bocado até perceber a verdadeira índole deste jogo, comecei a perder completamente o interesse nas sidequests. O mesmo aconteceu com a exploração. Inicialmente, visitar um planeta novo era uma experiência empolgante, era interessante conhecer os minérios, a fauna, a flora, descobrir também os acampamentos dos colonizadores, os centros de investigação abandonados, mas que depois foram invadidos por piratas e também outros locais. E só se mostrou intrigante no início, porque depois rapidamente percebi que o algoritmo de geração processual, porque é Procedural Generating Algorithm, é muito mais limitado do que parecia, e caímos num ciclo de repetição. A exploração dos planetas é também lenta e aborrecida, porque não há uma forma eficiente de transporte. A única coisa que se pode assemelhar a uma forma um pouco mais rápida de me transportar é através de um jetpack que num todo não agiliza assim tanto essa exploração. Continua a ser muito lento para o meu gosto. Devemos ter tipo uma moto espacial, como por exemplo tem o Destiny, que aquilo aparece lá uma moto e podemos andar, e o Destiny são mapas pequenos, não é? E Starfield é um mapa enorme, só temos um jetpack, mas pronto, são mais pormenores. Mas bem, nestes planetas e também para gerar recursos para o crafting, que este é o que tem crafting, podemos construir postos avançados para a extração de minérios. No entanto, essas construções para mim são um castigo e como não era crucial investir tempo nisso para poder avançar no jogo, optei por apenas construir uma para perceber como é que funcionava, mais ou menos, e na restante centena de horas nunca mais construíam desses postos. O mesmo aconteceu com a construção das naves espaciais. Quem tiver paciência e gostar, confesse que a construção das naves é bastante boa e há naves feitas pela comunidade que são incrivelmente detalhadas, muitas vezes são baseadas em naves encontradas em outros filmes, jogos, bandas desenhadas e... Já eu preferi roubar naves a outros piratas ou comprá-las nos mercados. E confesso que desde que comprei a melhor nave só instalei um contentor para guardar o meu contrabando e depois nunca mais perdi tempo com isto. Já que estou a falar em naves, devo dizer que apesar de ser simplista e um pouco limitado, os combates no espaço são muito divertidos e também são desafiantes. consegue ser mais desafiante o combate de naves do que o próprio gameplay do jogo e na minha opinião é sem dúvida um dos pontos mais fortes de Starfield embora lá está a peca pela repetição a longo prazo como tudo neste jogo. Outro ponto positivo é também o combate deste jogo. Não é tão desafiante como o combate com naves mas o combate do jogo também é bom. No que toca aos elementos de shooter, Starfield já se assemelha a um shooter moderno e agora sim há um jogo da Bethesda que tem uma jogabilidade fluida e divertida. Existe também uma boa variedade de armas desde pistolas as espingardas caçadeiras lasers metralhadoras todas as armas podem ser alvo de melhorias em vários aspectos assemelha-se muito ao crafting do Fallout 4 porém não há uma mecânica de reparar as armas isso simplesmente não existe não há degradação das armas com o uso o que não é negativo é apenas um detalhe em relação ao equipamento este também é um pouco limitado só temos 3 peças para equipar capacete fato espacial e jetpack mais nada há também forma de melhorar através do crafting o nosso equipamento mas é nitidamente muito limitado Starfield como o RPG que é tem também árbores de habilidades muitas habilidades são úteis muitas são inúteis no geral não achei que as árbores de habilidades tivessem assim tanto impacto no gameplay o que torna o jogo ainda mais genérico do que seria de esperar algo que também é genérico são os menus de jogo são demasiado simplistas com poucas informações relevantes que seriam importantes para um RPG e vou vos dar um exemplo não há informação de quantas munições temos para a arma que estamos naquele preciso momento a analisar no menu isso felizmente foi corrigido com mods da comunidade e lá está como um verdadeiro jogo da Bethesda todas as maiores críticas que se pode ter ao jogo conseguem ser colmatadas com mods o que é bom para quem joga no PC exemplos desses mods que instalei no jogo estou a falar também do modo da interface que melhora imenso a interface do jogo também o modo do Field of View que mais tarde foi adicionado ao jogo a opção de alterar o Field of View de uma forma oficial de uma patch oficial o que eu não entendo como é que uma coisa tão simples como mudar um Field of View que a comunidade faz no próprio dia a Bethesda não faz em 8 anos que esteve a trabalhar no jogo mais pormenores e também um mod que permite encontrar mais facilmente os digipeaks e dinheiro mas isto pronto é mais qualidade de vida que outra coisa porque isto torna praticamente todos os digipeaks e todo o dinheiro verde tipo florescente que se consegue ver nestes ambientes mais escuros do jogo entre muitos outros modos que instalei mas que de momento não me estou a lembrar já agora por falar nestes digipeaks essa é a nova forma de fazer lockpick e hack aos computadores é-nos apresentado também um novo puzzle para fazer este tal desbloqueio de computadores e abrir as fechaduras confesso que adorei fazer estes puzzles e atenção que não sou o único que adorou fazer estes puzzles até porque a comunidade fez um site em que se pode fazer estes puzzles no próprio browser do nosso computador é engraçado é um ponto positivo fazer este puzzle há pessoal que não gosta há pessoal que é assim meio burro e instalou um mod em que põe aquilo super fácil que era só pá era só encaixar uma peça super simples e estava feito mas no geral gostei desse puzzle pronto mais um ponto positivo para o Starfield só para não dar uma má nota outra grande falha deste jogo em relação à sua componente RPG porque não se esqueçam Starfield é suposto de ser um RPG é o facto das decisões que são muito poucas e também as abordagens às quests que também são muito poucas essas abordagens e essas decisões são muito lineares e não têm impacto literalmente zero impacto no jogo supostamente Starfield é um jogo que já estava a ser pensado pela Bethesda há 25 anos mas segundo eles só agora é que a tecnologia chegou a um ponto perfeito para fazerem um jogo desta escala é curioso eles terem dito isso pois nota-se perfeitamente que Starfield é um jogo de transição para a Bethesda graficamente é um jogo surpreendente por ter bom aspecto tanto nos locais com boa iluminação e as personagens com boas animações faciais como também é surpreendente por parecer um jogo da Xbox 360 por ter um mau aspecto com locais com má iluminação e com personagens com más animações faciais é um jogo muito de extremos a nível gráfico o motor de jogo que andam a usar desde o Morrowind já te deu tudo o que tinha para dar desde o Skyrim mas entretanto ainda lançaram um Fallout 4 e o Fallout 76 com esse mesmo motor de jogo eu confesso que estou com um bocado de receio em relação ao Elder Scrolls 6 e o meu receio prende-se a eu não querer que eles continuem a usar este motor de jogo miserável é que é tão miserável ao ponto de computadores topos de gama terem dificuldade em atingir 60 fps e as consolas series da Xbox estarem bloqueadas a 30 fps isto é inadmissível no entanto com o passar do tempo com updates eu no fundo até acredito que o desempenho do jogo venha a melhorar tanto é que isso já se verificou na patch mais recente à data deste vídeo principalmente no computador no geral Starfield é o segundo pior jogo da Bethesda Game Studios o que convenhámos seria quase impossível ser pior que falar de 76 posto isto a nota que dou a Starfield é um 6 em 10 no início quando estava genuinamente a gostar do jogo eu dizia que era um jogo de 7,5 em 10 que para mim é uma boa nota porém quanto mais tempo passava a jogar Starfield mais percebia que este era um jogo de meio da tabela e não um jogo de topo do jogo